Olha que lindo o olho dele, vamos fazer a soltura desse animal que aquela vai estar em um local seguro Fala galera, eu sou a Hanna Caroline e apresento aí no Youtube o canal Princesa das Serpentes Gente, hoje estamos aqui com esse clima bem nublado, pois está numa época de chuva A gente tá bem... ó, isso são os trovões A gente tá bem pertinho aqui da nossa casa de campo E com essa chegada das chuvas, com esse clima aqui nublado Também vem o que? Os anfíbios E os anfíbios atraem o que? As serpentes, alguns tipos de serpentes E hoje a gente tá acompanhando uma cobrinha em cadastro que está à procura de anfíbios Ela se encontra bem ali, eu vou aproximar a câmera pra mostrar a vocês, beleza? Juninho, vamos aqui mostrar essa linda cobrinha pro pessoal aí do Youtube Ela se encontra bem pertinho da água ali E vamos lá Juninho, mostra aqui onde ela tá bem pertinho desse pé de salsa, olha Agora vai pisando bem de mansinho pra ela não se assustar Essa é a conhecida aqui na nossa região por cobra cadastro Foca nos detalhes aí, Juninho Olha o pescocinho dela aí, um amareladozinho O seu corpo traz aí um marrom nude Umas listrinhas que dá a entender, que dá a lembrar um cadarço Agora vamos se distanciar um pouco, Juninho Pois aqui ela tá caçando, ela tá em busca das suas pererecas, dos seus anfíbios E a gente vai acompanhar ela aqui um pouquinho de longe Pra não assustar o animal Vamos acompanhando e mostrando passo a passo aí No canal Princesa das Serpentes Olha, agora ela já tá saindo aí do pézinho de salsa E o Juninho tá acompanhando mais próximo Pra mostrar a vocês Pessoal, observem também Que ela fica conferindo todas as flechas de pedra Todos os buraquinhos que ela encontra Pra poder ver se acha algum anfíbio Observem aí Olha, Juninho, mostra aí Ela tá se aproximando de umas espumas Que tem aí nessa beira d'água Espumas essas que foram produzidas por alguns anfíbios Tá dando outra nadada Olha, ela se aproximando Gente, ela sabe que aí nesse local Alguns anfíbios depositaram alguns ovos E daqui a uns dias Outros anfíbios irão nascer Olha só, ela sabe que aqui nesse local Há bastante anfíbios Essa espuma, pessoal Ela é produzida Quando os anfíbios ficam coaxando Os seus cantos Que se chamam coaxo Fazem com que produzam essas espumas E aí ela já vem certa aqui em cima Pra ver se tem alguma coisa ao agrado dela Ela continua caçando aí E aí, gente, olha só Ela acaba de pegar uma pererequinha Uma rãzinha Um anfíbio aqui desse local Ela agora vai se alimentar desse animal E a gente vai filmar aqui tudo com exclusividade Juninho, não se aproxima muito não Pessoal, também tá se aproximando Uma forte chuva Mostra aí, Juninho Uma forte tempestade aqui E não vai dar pra gente concluir essa matéria Infelizmente, pois vai demorar um pouco E essa chuva vai atrapalhar Então a gente já conseguiu mostrar um pouco aqui Desse animal A gente vai ver até onde dá pra levar aqui Mas os nossos equipamentos Não são adequados Para gravar na chuva E também esse fico Vai atrapalhar bastante Vamos fechar esse vídeo Mostrando um pouquinho da cobrinha aí E vamos abandonar o local Pra deixar ela se alimentar tranquila Depois a gente consegue outra matéria desse, beleza? Ela já tá terminando de engolir aí Gente, tá se aproximando A gente vai ter que abandonar o local Depois a gente vai ter que construir outra matéria Vamos lá pra casa E não vai ficar difícil Pessoal, vou fechar aqui rapidinho Pra você que tá chegando agora Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo Ativa o sininho Pra ficar por dentro de todas as notificações Olha a chuva Deixa o like Você fazendo isso vai ajudar na divulgação do canal Compartilha os nossos vídeos também O oferecimento da Extreme UV A marca que veste a família Rei das Serpentes Vou deixar o link da Extreme aqui embaixo E também o meu Instagram Que se encontra como Arroba Princesa das Serpentes Underline oficial É isso pessoal Vamos pra casa Um beijão no coração de cada um de vocês Sintam-se abraçados pela Rana Carolina E a Princesa das Serpentes Tá valendo aí, juninho Pode parar, vamos Olha que lindo o olho dele Vamos fazer a tortura desse animal Já que ela vai estar no local seguro